O Ministro da Justiça promete se resolve caderneta passaporte, não blanco, bilhete, identidade e atempo-barac. O Ministro da Justiça, amando de sabedoria, se esforço de resolver o problema caderneta passaporte, não blanco, bilhete, identidade, não é bem facilita o cidadão timorão, não é bem a tua viagem bem estrangeiro. O Ministro da Justiça, amando de sabedoria, se esforço de resolver o problema caderneta passaporte, não blanco, bilhete, identidade. O Ministro da Justiça, amando de sabedoria, se esforço de estratégia ação, não blanco, bilhete, identidade, não blanco, bilhete, não blanca caderneta, não blanco, bilhete. A gente não blanco, bilhete, oportunidade, informações, bilhete, identidade, não blanco, bilhete da minha loungura, não blanco, dolphins, bilhete,KNI, não blanco, bilhete, não blanco, abac. Amandio Moshankoraza, cidadão roto, ato em governo FON e esforço quando há problema. Amandio Moshankoraza, cidadão roto, ato em governo FON e esforço quando há problema. Amandio Moshankoraza, cidadão roto, ato em governo FON e esforço quando há problema.